Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vinda a mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito especial, que eu vou apresentar a vocês minha neném que nasceu. Ela nasceu, gente, com 37 semanas. Estou agitando até a máscara, tá? Porque não pode ficar sem máscara aqui. Ela nasceu com 37 semanas, mas graças a Deus correu tudo bem, com parto normal, não foi cesárea. E nós está aqui no hospital ainda. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Porque não deu para me filmar muita coisa para vocês aqui. Eu fiquei mais de 15 dias internada, gente. Estava em outro hospital, fui transferida para esse. Sim, meus amores, mas hoje eu vou apresentar minha princesinha para vocês, tá? E peço desculpa para vocês por não estar conseguindo postar vídeo para vocês, tá? Direto. Mas agora, com a fé em Deus, eu vou conseguir voltar à minha rotina, vou fazer, trazer vários vídeos legais aí para vocês, tá bom? Eu vou fazer um tourzinho aqui pelo quarto também, tá? Peço a vocês que eu levo essa máscara, gente. Porque eu coloco ela e amarro aqui, ó. Porque... Sim, meus amores, aí, é que eu não ia falar para vocês. Eu tive um parque espontâneo, porque eu passei por algumas decorrências, né? Algumas dificuldades. E aí, eu tive que ficar internada 15 dias. Eu estou aqui falando toda sem dúvida, com vergonha. Sim, gente, aí eu tive que ficar internada mais de 15 dias. Eu estava em um hospital, já fazia, acho que, 9 dias. Aí, depois, eu fui transferida para esse hospital aqui. Aí, só demorou, acho que, 2 dias. Eu já ganhei ela, tive um parto espontâneo. Mas, graças a Deus, correu tudo bem. Foi um parto normal e rápido, gente. Foi Deus na minha vida ali, a todo momento. Depois, eu vou fazer um relato de parto, contando para vocês tudo realmente o que aconteceu, tá? Para vocês ficarem por dentro e saberem, assim, o que aconteceu comigo. Por que eu também sumi do canal. Quero fazer um vídeo explicando para vocês. Aí, eu estou aqui. Eu vou tentar filmar um pouquinho para vocês, tá? E aí, eu vou tentar filmar um pouquinho para vocês. Eu não conseguiria, se a minha vida é Tua. Não posso me afastar de Ti. Eu não suportaria. Nas lutas desta vida, em vez de ter vitória, todas elas eu perderia. Não posso me afastar. Não posso me deixar, Jesus. Que deixar não posso. Ainda se eu tentasse, eu não conseguiria. Se a minha vida é Tua. E está aqui, gente, minha princesinha. Minha princesa linda que Deus me deu. Gente, isso aqui não é mancha, tá? Isso aqui é cabelo. Ela nasceu cabeluda, gente. Vocês têm que ver. Como minha princesa é cabeludinha, olha. É a coisa mais linda do mundo. Aí, está aqui. Eu vou tentar desenrolar ela para vocês verem. Para vocês conhecerem. Eu coloquei um coelhinho. Olha meus braços, gente. Está tudo roxo. Eu estava mais de 15 dias internada. Mas, graças a Deus, foi um parto excelente. Meu parto foi normal. Olha o tamanho, gente, dessa pititiquinha. Que coisa mais gostosa do mundo. Aí, está aqui, minha bonequinha. Meu presente divino que Deus me deu. Está aqui, meu anjinho. Graças a Deus, correu tudo bem. Ainda está aqui, gente. Eu vou filmar. Eu vou tentar filmar um pouquinho para vocês. Eu vou fazer um tuzinho aqui no parto. Eu estava em outro quarto, gente. No dia que eu saí do quarto, eu ganhei ela. O outro quarto era mais bonito ainda. Esse quarto aqui também é bonito. Mas, o outro era mais top ainda. Aí, eu vou fazer um tuzinho nesse quarto que eu dou, tá bom? Eu vou começar vindo daquela porta ali. Para vocês verem como que é. Aqui é a entrada. Aí, aqui é um quarto só para mim, entendeu? Por causa do Covid. Tem ar-condicionado. Aqui tem álcool gel. Aí, gente, a gente fica sozinho aqui. Por causa do Covid, né? Aí, aqui tem um lugar onde a gente troca bebê. Aqui tem a balança. Onde pesa, né? Aqui é o kitzinho que eles dão para a gente. O kitzinho dão fralda. Aqui tem um lençol. Aqui tem um absorvente pós-parto que eles dão também. Dá fralda para nós. Está aqui atrás. Eles têm essa plaquinha. E aqui tem um trocador. Que eu também trouxe de casa. Mas, aqui já tem. Aí, gente. Aqui eles dão também álcool 70. Só que eu trouxe, né? Só que eu estou usando ele aqui. Eles dão, mas já que dá, né? E aqui. Entrando assim, ó. Tem essa visão. Aí, aqui tem TV também. Tem essa torneira que é de sensor. Ela é de sensor para não tocar a mão, né? Por causa do Covid. Aqui tem sabão. Que é só de ligar. E eu estou com as mãos roxas. Que foi no dia que eu cheguei. Que a mulher foi tirar sangue. E minha vez estourou. Aí ficou desse jeito. Eu vou fazer um tuzinho aqui. Minhas coisas eu não coloquei no armário. Porque, para mim, não está regra no braço. Aqui tem a hi-fi. Aqui tem as regrinhas. Tem o horário do almoço. Falando aqui, ó. E aqui é a minha cama, né? Que tem esses aparelhos aqui. Aqui é a minha cama. Aqui é a mesa da refeição. O que você pode controlar. Aqui é baixa. Tem uma TVzinha. E ali tem um peçalinho. O peçalinho é onde ela fica. Tem uma poltrona. No outro quarto tinha uma cama, né? Tipo um sofá. Mas aí, como eu mudei de quarto. E tem outra cadeira ali. Aqui. Acho que vocês estão entendendo, né? Aqui tem o armário para botar as coisas. Só que eu não coloquei. Porque minha bolsa está um pouco pesada. Tem mais outro trocador ali em cima. Tem um cofre para botar o celular. Caso eu vou sair do quarto. Para ir fazer algum exame, alguma coisa. Pode deixar o celular ali no cofre. Alguma coisa importante, né? Pertence importante. E é isso. Vou fazer um tour geral aqui para vocês. Aqui também tem frigobar. E geladeira. Só que minha água acabou. Aqui é meu banheiro. Vou mostrar para vocês. Aí, gente. Aqui é o banheiro. Só releve. Porque eu estou sendo doida. Aí aqui tem uma cuba. Aqui tem uma roupa que é para lavar. Tem um lixinho. Ali tem um sabonete. O bom da gente ficar sozinha é isso, né? Aí é assim. Aqui dá para botar banheira. Só que a gente dá banho nela lá fora. E é isso. Meu hotelzinho é top, né? Aqui, ó. Aí, gente. Quando eu chego em casa, eu vou tentar filmar para vocês gravar um pouco, tá? Ainda estou com acesso. Você vai ter que lavar. Isso aqui está tudo sujo. Porque aqui é caso eu precise tomar alguma medicação, né? Ele já vem e coloca aqui. Aí tem que ter esse acesso. Acho que amanhã eu já vou ter de alta. Eu vou tentar fazer um vídeo para vocês, tá? Mostrando quando eu estiver alta. Ajeitando ela. Era para ter gravado aqui bastante coisa. Só que eu tenho vergonha, né? De filmar. Aí vou mostrando para vocês, tá? Então, meus amores. Esse foi o meu vídeo. Tchau. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Que Jesus abençoe todos vocês. Beijos. E aí